A comprovação do parcelamento de débito fiscal é suficiente para a renovação de contrato de locação. O entendimento é dos ministros da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Um posto de combustíveis ajuizou a ação de renovação de locação comercial contra o dono do imóvel, argumentando que havia alugado metade da área da propriedade por cinco anos. Mas o proprietário alegou carência da ação, por considerar que havia débito de pagamento de impostos e que a quitação é uma exigência da lei de locações para o ajuizamento da ação renovatória. No Tribunal de Justiça de São Paulo, o posto defendeu que parcelou o débito fiscal e que o pagamento foi iniciado antes do ajuizamento da ação, embora os impostos tenham sido quitados durante o trâmite do processo. O Tribunal Paulista entendeu que o simples parcelamento, mesmo com a apresentação posterior dos comprovantes de pagamento, inviabilizaria a renovação. Ao analisar o recurso no STJ, o relator, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, entendeu que o parcelamento fiscal não causa nenhum prejuízo ao locador e não pode ser classificado como falta grave ao contrato. O ministro destacou que a manutenção do pacto e a proteção do fundo de comércio devem ser consideradas. Por unanimidade, a terceira turma manteve a jurisprudência do STJ, que flexibilizou o momento da comprovação dessa quitação por se tratar de regra procedimental e não de direito material. Foi determinado o retorno dos autos à origem para que se dê andamento na ação renovatória. Legenda Adriana Zanotto